3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 Com vocês, piro musical com fogos de Tânio! Crifiou os vaqueiros,enf Ikilius vaqueiros,apresentando,presentando. O show Piro Musical, da Focus Titã, da Focus Titã, e você é o nosso convidado, a fazer uma viagem no brilho, nas cores, luzes e muita emoção que vai predominar, a partir de agora, a partir de agora, com vocês, Focus Titã, com vocês, Focus Titã, de Itaú, Sul, Goiás, para todo o Brasil. O show Piro Musical, da Focus Titã, de Itaú, Sul, Goiás, para todo o Brasil. O show Piro Musical, da Focus Titã, de Itaú, Sul, Goiás, para todo o Brasil. O show Piro Musical, da Focus Titã, de Itaú, Sul, Goiás, para todo o Brasil. O show Piro Musical, da Focus Titã, de Itaú, Sul, Goiás, para todo o Brasil. O show Piro Musical, da Focus Titã, de Itaú, Sul, Goiás, para todo o Brasil, a partir de agora, 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 a partir de agora.